Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria e os buracos estão cada vez maiores, cada vez as crateras estão aumentando, mas a ilha está expandindo, isso é o que importa, a área onde eu vou fazer o meu reator 3 já está quase completa, deixa eu até voltar aqui ao normal, já está aqui, eu já coloquei para fixar o reator 3, eu vou começar nessa área aqui, porque eu vou fechar esse pedaço e muito provavelmente eu vou começar a puxar a parte das fazendas para o lado de cá, não faz muito sentido eu puxar para cá as fazendas, porque aqui eu ainda vou colocar mais estaleiros, na verdade é o depósito de carga, mas eu vou deixar esse lado aqui para depósitos de carga, eu poderia até puxar mais para frente ainda, mas isso aqui não tem problema não, não me atrapalha muito não, estou com menos 29 de população, deixa eu ligar o farol, vou ligar o farol para manter isso aqui, porque eu tenho que fazer isso, porque eu estou pesquisando agora suprimentos médicos 3, então é muito provável que nesse episódio a gente não mexa com suprimentos médicos, mas eu tenho que começar a tomar aqui algumas atitudes, as minhas produções aí estão subindo aos poucos, devagarzinho está tudo se restabelecendo, já estou ali com madeira, já está bufferizando já, então está se encaminhando, está levando para um bom caminho, o gasto de petróleo está ok, está tudo funcionando exatamente como deveria, só que aqui é o seguinte, não podemos esquecer de um detalhe, esse cara aqui, o limite dele é 1600 barris, eu já estou com 1535 barris, ou seja, mais um pouquinho de barril aí já estoura o meu limite aqui atual, então o que eu vou fazer? Eu vou liberar essa esteira aqui para começar a produção, que eu fiz aqui no episódio passado, está feito, e aí os barris começam a entrar lá e eu vou soltar essa pausa, só que esse cara para funcionar são 16 teraflops nele de processamento, vamos soltar aqui que eu estou gastando zero atualmente, e talvez eu acho que eu vou colocar mais dois mainframes aqui, acredito que eu tenha material para isso, só não vou ter o ouro né, eu acho, acho que o problema aqui é o ouro, é, não tenho, deixa eu ver como é que está aqui minha produção, eu tenho bastante diesel, eu coloquei aqui no final uma verificação, tá, no diesel eu tirei as torres que eu tinha que queimava o diesel quando tinha excedente, e coloquei aqui para o que tiver de excedente de diesel pode vir para cá para fazer a troca, só que isso demora um pouco para encher, porque tem que encher esse último buffer aqui de diesel né, então a ideia mesmo aqui é a gente ir fazendo outras coisas até que esses caras aqui consigam chegar no ouro, eles já estão quase lá ó, quase, falta pouco, falta pouco, eles estão bem direcionados né, eu já terminei a última pesquisa aí de, da fabricação dos caminhões, então acho que eu já posso até trazer uns caminhões para cá ó, tem, aqui pode ficar com 10 caminhões agora, eu aumentei esse buffer aqui, e aí sabe o que eu deveria fazer? Eu deveria aumentar a quantidade de esteiras que estão subindo, levando o material lá para cima, e aumentar a quantidade de caminhões que estão tirando esse material daqui, vou até aumentar mais 5 aqui, certo, para agilizar esse processo, então se eu dobrar aqui agora, colocar mais uma esteira aqui para tirar o material daqui, vai ajudar bastante, só que essa esteira aqui, é a segunda vez já que eu vou tirar ela, e toda hora eu passo ela pela frente aqui do, dessa parte aqui, então agora eu vou fazer o seguinte, essa esteira aqui, que eu vou copiar aqui, ela vai vir por aqui, então eu vou passar em linha reta mesmo, agora vamos embora, agora é loucura, na verdade não é muita loucura não, que eu vou ter que já virar aqui né, dá para continuar reto? Enquanto der para ir reto eu vou, até aqui, aí aqui eu já começo a pingolar as esteiras para o lado né, porque senão eu não consigo chegar lá em cima, vem por aqui, aí aqui eu vou tentar pegar junto com essa aqui ó, por aqui, aí na hora que chegar aqui é o problema né, mas dobrar esse rate de subida de material vai fazer muita diferença, então vou ter que me virar aqui agora, ó, famoso zigue-zague, ó, por enquanto tá dando para subir tranquilo, ó, aqui, fiquei travado aqui ó, daqui eu não consigo sair, então tem que voltar um para trás, aqui também não dá para sair, tem que voltar um pouco mais, aí, aqui, aqui deu, bora continuar subindo, a grande escalada de esteiras, não, não pode descer, por que que ela tá descendo? Aqui, aí aqui, aqui, peraí, e aqui, ela tem que repetir o filtro ali em cima né, essa área aqui eu tenho que tomar cuidado com ela, porque é a área de escavação depois né, deixa eu ver, é, tá um pouco longe da área de escavação, a área de escavação é aqui ó, vou aproveitar aqui ó, a rampa ó, já passa por aqui por baixo, e agora eu tenho um rate de retirada de material de 900 por mês, só eu finalizar essa rampa aqui, eu preciso fazer isso tá, preciso aumentar o rate de retirada de material lá de baixo, e o rate de retirada de material daqui de cima, por isso que eu já meti mais 20 caminhões desse grande para ser feito, esse vem por aqui, aqui ele vem pelo chão, e quando chega aqui eu tenho que fazer, bom, eu só vou repetir né, vou repetir essa área aqui, na verdade acho que esse aqui eu vou até levar mais lá pra ponta, não, vou deixar aqui por enquanto, depois eu só vou levando, vem até aqui, e até aqui por enquanto, já vamos botar pra construir, é loucura galera, é loucura, o negócio aqui, é frenético, deixa eu só copiar isso aqui, aqui assim ó, dá um espaço aqui no meio pra passar os veículos né, e essa esteira, espeta aqui, essa aqui tá construindo, agora é só construir essa aqui, e construir essas daqui, e plugar lá embaixo de volta né, a esteira da terra aqui, que senão não vai subir essa terra nunca, até aqui, e paga, certo, aqui já tá sendo construído, beleza, show, agora eu tenho um rate aí de retirada né, dobrado, beleza, aí eu continuo trazendo pra cá caminhões, mas na verdade esses daqui que eu tô fazendo eu já vou mandar pra cá ó, já vieram alguns pra cá, aqui, a minha peste de construção 2 deve ter acabado, porque eu tô produzindo muito a peste de construção 3 né, mas não tem problema não, só soltar a pausa aqui, colocar a prioridade alta, que uma hora eles entregam, e aqui, beleza, certo, agora vamos aqui pro que interessa né, aqui, eles já estão fabricando já, mas não tá indo pra lugar nenhum, né, eu liberei lá, teraflops lá, na verdade não liberei né, ainda preciso do ouro ainda, só fui lá providenciar a retirada do material, e talvez trazer mais alguns basculantes pra cá, pra ajudar né, nessa retirada, já tem mais um? Não, ainda não, tá fazendo, pode ir até 180, ainda tem 13 caminhões ainda pra ser disponibilizado aqui pra mim, então aqui, o que aconteceu aqui no final das contas? Agora, né, nessa brincadeira aqui, nós temos quem? Nós temos o urânio reprocessado a 1%, certo, o plutônio, e o produto da fissão, que já tá sendo encaminhado pra cá, né, que depois vira sucata, certo, esse aqui é o que mais emite radiação, o plutônio, agora ele entra nessa receita aqui pra gente, ó, e o urânio reprocessado também, vou armazenar ele por aqui já, porque nós vamos usar ele por aqui, eles estão levando pra lá né, eu coloquei pra levar pra lá, agora que eu lembrei, pra ele entrar nessa receita aqui, não, não vou trazer pra cá não, para isso aqui, ó, pode parar, pode parar isso aqui, e você vai ficar sem onde levar isso aqui, ele vai entregar direto, tá indo abastecer e depois vai fazer o que com esse urânio aí? Se perdeu, beleza, então, beleza, pronto, liberei o caminhão, e aí eu vou começar a armazenar essas coisas pro lado de cá, porque nós vamos trabalhar com eles aqui, eu quero deixar essa área aqui livre, porque depois em algum momento eu vou ter que encapsular mais produto radioativo, então eu já quero deixar, por exemplo, isso aqui puxado até aqui mais ou menos, pra eu não esquecer, certo, que eu quero manter esse cara aqui, e aí eu preciso agora manipular este plutônio aqui, ó, esse é o cara importante, né, fora também o armazenamento desse urânio, que eu vou colocar no armazenamento grande já, tava pensando, acho que eu vou colocar ele já pra cá um pouco, ó, nessa posição aqui mais ou menos, e aí como eu vou tirar material de lá pra cá, o plutônio eu vou usar pra cá mesmo, né, vou usar desse lado aqui mesmo o plutônio, então aqui uma ponte aqui não faria mal a ninguém, uma pontezinha aqui, ó, nesse local, já vou até apagar, porque aí este cara aqui agora ele vem pra cá, ó, dessa forma, tá, e esse plutônio aqui eu preciso agora trabalhar com o plutônio mais o urânio empobrecido, né, e fazer o mox road, que é o combustível, road, né, mox road, que é o combustível do reator 2, tem que ser esse cara aqui, tá, tudo bem, dá pra colocar a haste primária, tá, no reator 2, também funciona, só que aí, deixa eu só confirmar aqui pra não falar besteira, reator nuclear 2, tá vendo aqui, ó, se for com a haste de urânio, beleza, ele aceita, mas só que ele vai produzir o combustível gasto, se for com o mox, aí ele produz esse aqui, que é o que a gente precisa pra continuar as pesquisas, ó, então o ideal é processar esse cara assim, tá, porque eu preciso de 60, dele, ó, pra liberar a última pesquisa, que é o reator 3, certo, então, tira esse cara daqui, é, isso aqui eu já vou começar a armazenar aqui mesmo, já não vou, eu vou até pagar pra começar já a vir pra cá já, pra ir liberando, e a esteira tá errada, né, não é essa esteira não, a esteira 3 aqui, ó, essa aqui, pronto, beleza, é, esse cara aqui processa o combustível muito mais rápido do que eu produzo, tá, então por isso que aqui já tá em 1.300 já, né, tava quase enchendo, mas já tá em 1.300, porque ele processa 16 por mês, né, e eu produzo por mês 1,5, então é, é absurda a diferença, né, então vamos lá, aí pra fazer esse cara, pra fazer o, o mox, né, eu tenho que usar a usina química 2, então eu já vou disponibilizar ela já aqui na frente, né, pra que esse produto não fique pingolando por aí pelo mapa, é, deixa eu só ver aqui, eu vou ter que trazer o urânio depletado, de lá pra cá, eu acho que eu vou trazer com esteira, porque a gente tem espaço, então, tá, vamos colocar a usina química aqui, ela vai ficar nesta posição, com as entradas viradas pra cá, tá errado, né, não, tá certo, o que ela vai usar aqui, vai ser essa produção aqui, certo, só que eu vou inverter ela, vou espelhar ela na verdade, né, nessa posição aqui, aí, agora sim, porque aí o, o urânio vai entrar aqui, só tá na esteira, não tá na esteira certa agora, o urânio, urânio não, o plutônio entra aqui, certo, e aqui tem que entrar o, o urânio empobrecido, que ele vem daqui, e aí a gente pode puxar daqui direto, com uma esteira, qual seria o melhor caminho pra fazer isso aqui, é melhor fazer o caminho inverso, e depois inverter a esteira, cadê aqui, nesse ponto aqui, então, pega aqui, esteira granel, certo, e aí, caminho inverso, ué, por que que não passa por aqui, ah, sério, vou ter que puxar um pra trás, e daqui, dá pra ir, daqui dá pra ir, e minha reta vai dar ruim, então eu vou esticar pra cá, até aqui, e daqui a gente vai em linha reta até lá, hum, não, melhor puxar dois pra cá, que deu ruim ali na frente dos, e aqui, dá bom, ah, droga, peraí que eu fui trollado aqui, puxa dois pra trás, e é daqui pra cá, aí, boa, e agora vamos em linha reta, certo, os caminhões basculantes, não precisam passar por aqui, em lugar nenhum, então é só ir puxando, até aqui, até aqui, né, constrói já, e inverte, inverte e constrói, né, inverte e constrói, e agora, daqui pra cá, na verdade, que é melhor daqui pra cá, porta incompatível, que esteira eu usei aqui, esteira granel, por que que deu porta incompatível, porque a porta, a porta de lá é uma porta, ah, que é isso aqui, o que aconteceu aqui, sacanagem, o negócio fez uma rampa pra baixo, aqui sozinho, desconstruir, essa porcaria aqui, ficou invertida, é pra lá meu filho, aí ó, o que que aconteceu aqui, que ele mudou, a posição, deixa eu ver aqui, é, inverteu mesmo, é pra lá meu filho, aí, obrigado, agora sim, daqui pra cá, já apaga, certo, a esteira ela já tá no caminho certo, então não preciso me preocupar, e daqui, aqui ó, tá invertida, e ela desceu de novo, é pra lá minha filha, aí, ela dá porta incompatível, por que que ela tá dando porta incompatível, aí agora tá certo, daqui, linha reta, pra cá, e pra cá, entrega rápida, já deve tá começando a subir urânio, perfeito, tamo no caminho certo, esse urânio vai atravessar tudo isso aqui, e vai chegar até aqui, aqui ele tá invertido de novo né, ou tá pro lado certo, tem que construir pra saber, esse aqui também eu já posso construir, e esse aqui eu tenho que aumentar, daqui pra cá, deixa eu ver, parece que tá pro lado certo, não, tá pro lado certo, então, não é pra impulsionar não, tá, é pra construir, certinho, inclusive tem que deixar rolando aí, porque eu preciso produzir, peças de construção 4 né, é, tá faltando trabalhador já, e aqui eu já posso liberar o plutônio, quantos tem aqui dentro, tem 18, entrega rápida, entrega rápida, chegou mais refugiado, muito bom, tamo, tamo no bom caminho, certo, e aqui nós temos quem, temos o rod aqui, né, de mox, que vai ser liberado por aqui, é, deixa eu aumentar, as prioridades de trabalho aqui nessa área, pra eu não ter problema, aí beleza, tá ficando, tá vendo, o plutônio aqui em cima da esteira aqui, mas não tem problema, já já vai estabilizar isso aqui, porque eu vou começar a torrar esse plutônio, e o combustível, hum, eu armazeno já aqui, eu acho que eu vou trocar essa ponte, desconstruir ela aqui, e eu vou fazer mais um armazenamento, mas esse combustível aqui, eu não vou usar ele muito tempo, eu nem preciso levar ele direto pro reator, vou fazer o seguinte, eu vou pôr só um armazenamento aqui, dois aqui, dessa forma, e agora eu ponho dois, eu ponho armazenamento um, vou colocar armazenamento um, o caminhão não consegue chegar ao destino, aonde você tá querendo chegar, fala pro pai, tá tentando chegar na fábrica aqui, não tem nada a ver, perdidaço, já até achou o caminho já, maluco, ah, tá construindo aqui, os mainframes, vai liberar mais espaço aí pra mim, certo, e aí com essa construção, eu já tô fazendo suprimentos médicos, mas depois do suprimento médico, eu preciso disso aqui, do data center, e ela não é a próxima depois, depois do suprimento médico, é, tá certo, é o data center, pra eu poder liberar, a bendita da manutenção 3, né, os data centers, e com isso, né, eu consigo construir esse cara aqui, que até lá, eu acho que eu já vou ter produzido já, né, pra eu fazer essa produção, deixa eu ver aqui, eu acho que eu só vou despejar esse vapor, viu, ou eu coloco aqui uma, uma verificação aqui, e libero do de lá, porque você pode fazer o upgrade aqui, tá, dá pra fazer o upgrade aqui, já mandar o mocos pra cá, mas como esse aqui já tá todo arrumadinho aqui, é, é besteira mexer aqui, então, eu acho que eu vou pôr o reator, dois, ele é transicional, tá, o reator dois, ele, você não precisa ficar com ele não, eu vou colocar o reator dois, aqui, ó, porque aqui eu consigo lidar facinho com, com os materiais, pode até, pra puxar ele aqui pra dentro, hein, e aí a saída do material fica pra lá, e eu consigo, vou puxar ele até mais pra cá um pouco, ó, acho que aqui ele não, não vai ter problema não, né, eles conseguem entrar pra retirar o material, aqui eu consigo tirar o vapor, aqui eu consigo pôr uma ponte, deixa eu pôr uma ponte aqui assim, é, o caminhão grande não vai passar ali, mas ele também não precisa passar, se eu virasse ele, não, ele teria que virar pra lá, o lixo tem que ficar pro lado de lá, eu até colocaria ele aqui, ó, mas aí ele trava completamente a entrada, é, essa posição aqui não é tão ruim não, viu, eu posso puxar os dutos por cima, opa, mas esse duto não, daqui pra cá, putz, a, o negócio aqui ficou, ficou bem no meio do caminho, ó, deixa eu colocar aqui, porque aí tem que sobrar, um, dois, três, quatro, de espaço aqui, aí beleza, aqui tá bom, dá pra puxar um pra trás, aí ele já faz mais um, ó, aí faz o outro aqui, daqui pra cá, e daqui pra cá, certinho, com isso já começa a chegar a água nele, né, que é a mesma água que vem de lá pra cá, e aí o vapor dele, eu vou puxar por aqui, e eu vou dar entrada lá de volta, daqui pra cá, e daqui esse vapor vai entrar aqui com a verificação, botar ele aqui assim, ó, por enquanto, ou ele aqui assim, ó, por enquanto, e aí eu vou fazer o seguinte, vamos botar um verificador aqui, nesse ponto, ele vai vir pra cá, esse vapor vem pra cá, e a saída desse vapor vem pra cá, a prioridade é da entrada aqui, vamos pagar pra ver como é que isso aqui fica, paga aqui, e paga aqui, e aqui, por enquanto, não paga ainda o reator não, quero conferir a tubulação, é, a saída do vapor aqui, vamos despejar só, se tiver, né, se acontecer, entrega rápida, lembrando que o, aqui o, o controle, é, eletrônico, né, a regulação eletrônica da temperatura, ela gasta teraflops, então se eu acender esse cara aqui, ó, vai gastar 12 teraflops pra, manter a temperatura, então eu vou deixar ligado, né, pra que a gente não tenha problemas aí, de temperatura, deixa eu tirar esse aqui, pra ir só trabalhar com esse, desligo os dois, e eu acho que eu já posso construir direto, né, posso, entrega rápida, essa posição ficou ótima, pra mim tá bom, né, porque aqui eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dar a entrada daquele cara ali, e tenho que dar a saída, do lixo, esse Mouks aí, ó, combustível Mouks, deixa eu ver como é que tá a produção dele, fala nisso, 36, 36 já é o suficiente pra começar os trabalhos, ele viria por aqui, tá, peraí que eu ainda tenho que fazer, a entrada do combustível, a saída do lixo, quer dizer, quanto menos espaço, melhor, né, a entrada é aqui, ó, e aí os carros, os caminhões não vão conseguir passar, se eu colocar ele aqui assim, não tem problema, essa área aqui, ele praticamente não vai, não vai usar, porque ele vai passar assim, então não tem problema não, e aqui eu consigo puxar esse aqui, normalmente, daqui pra cá, daqui pra cá, e daqui pra cá, assim, e aí o combustível já consegue chegar lá, já tá sendo armazenado, já tem 42, dessa forma, e dessa forma, tá construindo já, certo? Eu acho que eu preciso de mais gente, né, fazer aqui mais casas, preciso de mais, 1, 2, 3, 4, 5, e mais uma praça aqui, seria, pode ser essa aqui, neste ponto, então vamos chamar mais gente já, deixa eu pagar isso aqui, show de bola, produção de combustível, tá tranquilo, tá tudo certo, né, tudo certo, comida pra 6 meses, paguei pra mais gente chegar na cidade, eu vou precisar de mais gente pra trabalhar, talvez duas dessa aqui, eu vou até pagar mais uma, eu acho, vou pagar essa aqui, já faz essa entrega aqui também, já manda mais duas, vou precisar de bastante gente, ó, perfeito, já começou a chegar, já tem material suficiente pra girar, e agora vamos ver se as prioridades vão funcionar, porque, esse cara aqui, eu preciso desconectar ele, esse duto aqui, ele não é, não construiu aqui, nossa, ainda tô sem peça de construção 2, deixa eu aumentar aqui a prioridade de entrega, e já alguém vem, é porque aqui vieram, é, aqui vieram, então vamos aumentar a quantidade de caminhões, aqui embaixo, ali em cima, aqui tá vazio, ó, tem muito caminhão aqui, tem 7 caminhões aqui, pô, é só 2 só, e aqui também, só 2, é um dos grandes, um grande e dois pequeno, e no, de lixo, de terra aqui, é um pequeno só, aí, vamos acertar lá embaixo agora, estão chegando no ouro, uma hora eles chegam, tá, e aqui, vamos aumentar a quantidade de caminhões, trabalhando aqui, eu posso pôr mais 3 ainda aqui, ficou com 13 agora aqui, aí ó, tô com um bom rate agora de retirada de material daqui, não tá chegando aqui o combustível, vou ter que trazer o duto de combustível pra cá também? esse aqui tá funcionando, né, esse aqui é o que vem daqui, ó, que a entrega também tá um pouco devagar, eu podia colocar um caminhão só pra fazer essas entregas, mas eu acho que não é o suficiente não, viu, vamos ver, deixa rolar, por enquanto não deu problema de combustível até agora, né, é, tá pra esvaziar aqui, ó, tá tudo certo, certo, e aqui, o que que tá acontecendo? já tá rolando? não, porque eu não liguei ele, né, ah, já construiu aqui, pô, tô viajando, aqui, ó, já tá ligado, então, esse aqui sai fora, não tem mais esse aqui, ó, esse aqui não existe mais, certo, e a prioridade de entrada de vapor vai vir daqui, certo, e este outro aqui, a diferença é que ele produz mais, né, então eu tenho que deixar ele um nível a menos, mas ele consegue produzir o meu mox, que é o que eu preciso pra próxima pesquisa, então nós vamos ligar ele aqui com 3x, aí ele produz 288, que é a mesma coisa que o nível 1 produz, porque se eu aumentar ele pro máximo, não vai adiantar nada, eu vou produzir um vapor que eu não vou conseguir gastar, né, que eu não tenho esse gasto aqui de vapor, ó, já ligou, já começou a produzir, ó, já tem um barril já, deixa eu desligar isso aqui, então, beleza, só falta mais 59, e eu já tô produzindo energia através do reator 2 já, o vapor na verdade, né, já tá vindo através desse aqui, ó, esse aqui só vai funcionar, ele tá gastando um pouco aqui de, de vapor, pra, de água na verdade, pra resfriar, porque ele não tá ficando ligado o tempo todo aqui, ó, 117%, ele dá uma resfriadinha e volta, só que o certo era tá vindo só daqui, né, bom, como lá eu já tenho combustível suficiente, eu vou desligar esse aqui, certo, aí ele vai gastar a água que ele tem no resfriamento aqui agora, pra fazer o resfriamento do núcleo, tá vendo, ó, essa barra vermelha aqui, ó, tem que esperar ele voltar tudo aqui, ó, certo, aí ficou no verdinho, e agora ele só vai diminuir a temperatura normalmente, sem gastar a minha água de resfriamento, certo, e ele tá parado aqui agora, 0%, poderia até pausar ele na verdade, pra sobrar essa população, né, pronto, tá pausado agora, e agora o vapor tá vindo todo daqui, o que também tá me garantindo, isso aqui, já tenho 7 barris, show, e aí, como eu já tô fazendo ali a parte dos suprimentos médicos, eu já poderia começar a adiantar essa parte, né, não seria uma má ideia não, deixa eu só ver como é que tá a retirada do ouro aqui, tem o ouro aqui em cima, eu podia manusear esse ouro aqui embaixo, eles já tão quase chegando, já tem ouro aqui, ó, aqui já é ouro, já é ouro, esse ouro vai começar a cair lá embaixo, e eles vão começar a pegar, então seria interessante já ter um local de processar esse ouro, aqui embaixo mesmo, tava pensando em alguma coisa mais ou menos por aqui, alguma coisa assim, ó, quatro, quatro, seis, oito, aí já armazena bastante, né, pode pagar já isso aqui, e aqui eu vou colocar esta torre aqui, pra ficar atrelada a esses dois, e aqui é minério de ouro, não, não é pó, é minério de ouro aí, minério de ouro, e aqui minério de ouro também, certo, fazendo isso, o que que eu posso fazer, eu posso desconstruir esse cara aqui, esse minério de ouro que já tá aqui, ele vai lá pra baixo, eu pago ele aqui, ó, não tem problema, ele já vai lá pra baixo, já fica disponível aqui, e aqui eu já consigo fazer a minha parte de produção do ouro, né, enquanto vai produzindo combustível lá, e pesquisando suprimentos médicos, já queria aproveitar e fazer tudo numa talagada só, né, porque este ouro aqui, vamos fazer o caminho reverso, o último é a fornalha, né, a fornalha de ouro, que fica, cadê a fornalha de ouro? Aqui, ó, fornalha de ouro, certo, a fornalha de ouro, pra ela produzir, é, nove barras por mês, ela precisa de 18, deixa eu já colocar ela aqui, olha lá, ela precisa de 18, de concentrado de minério, que é feito no decantador, então eu clico com o botão direito aqui, o decantador fica disponível pra mim, e aí eu consigo produzir com 36 pó de minério, eu consigo produzir nove, é, concentrado de minério de ouro, só que eu preciso de 18, então pra cada fornalha de ouro, são dois decantador processando 36, mais o ácido, né, então, pegar aqui o decantador, então é um, dois decantador, dessa forma, pra produzir nove por mês, é, a gente podia dobrar isso aqui, né, podia dobrar essa meta aqui, então ao invés de nove, eu já tô trazendo população, a gente podia trabalhar assim, dessa forma, eu colocaria aqui no meio, uma chaminé grande, coisa linda, e aqui sairia, todo o meu ouro, já no armazenamento grande, assim, ó, bonitão, aí ó, coisa linda, certo, e aí, como é que eu faço, o pó de minério, clica com o botão direito, em cima do pó de minério, certo, ah não, tem que dobrar aqui, né, peraí, essa posição tá boa, seria aqui, não, uma recortada aqui, seria aqui, né, só que tem que ter a saída aqui do lodo, deixa eu dar mais um espacinho, porque tem lodo tóxico aqui nessa brincadeira, e eu acho que eu vou processar ele por aqui, por baixo mesmo, certo, certo, e aqui tem que entrar areia ainda, então eu faria o seguinte, vamos colocar um armazenamento a granel aqui, não vai muita areia nesse processamento, mas é bom ter areia o suficiente, né, então traz areia pra cá, manter cheio, depois eu faço automatizado, e aí esta areia, ela vem daqui, sobe com um de altura, e passa, por aqui por cima, tá certo isso? é, por enquanto tá, e aí eu consigo plugar daqui, tem que ser mais um pra cá, então, daqui pra cá, e daqui pra cá, com isso eu tenho entrada de areia, certo, e aí estes dois aqui, eu consigo a entrada do concentrado, que vem direto do decantador, concentrado, e aí do concentrado mais areia, é estranho, né, o concentrado de minério de ouro com areia, dá gás de escape, e ouro, né, não tem nada que aquece, tudo bem, né, e tem aqui também a sucata de ouro, né, que também pode entrar nessa receita aqui, tem que fazer uma entradinha pra ela, não seria uma má ideia não, ele pode plugar em qualquer local aqui, esse concentrado, posso até colocar um armazenamento pequeno aqui, aqui, e ele traz pra cá a sucata de ouro, manter cheio, que é isso aqui, é o retorno da manutenção 3, né, isso aqui pode entrar aqui tranquilamente, dessa forma, né, estamos fazendo o caminho reverso, né, não esqueçam disso, tá ao contrário aqui, a produção, então aqui é a mesma coisa, ó, daqui pra cá, e daqui, pra cá, só que tem que passar pra cá, porque senão não, não consigo tirar o lodo depois, é, isso aqui não existe, aí, isso aqui não existe, e a gente poderia usar esse lado aqui, pra processar, esse lodo tóxico, que não é fácil, né, a gente tá falando aqui de 27 vezes 4, é 108, 108? 108, 108, 108 não é o que processa o, peraí, tô maluco? Lodo tóxico, aqui ó, tratamento de esgoto, é exatamente o que processa, caramba, tá, meios filtrantes eu tenho, salmoro eu tenho, tranquilo, isso vai me resultar água, e escória, hum, certo, posso virar esse cara pra cá, ele ficaria, aqui mais ou menos, vai dar até pra ele ficar, um pouquinho mais pra lá, aqui, aqui eu puxaria, os dutos do, acabou saindo uma BP de ouro, sem querer né, não era essa a intenção do episódio, daqui eu espeto aqui, certo, e aí, lodo vem pra cá, lodo vem pra cá, lodo vem pra cá, e o lodo vem pra, esse último aqui ficou bem em cima da curva, pra cá, e aqui, é um só, um duto só aqui da conta, isso aqui não precisa, e isto aqui não precisa, aí aqui são as saídas, né, quanto produz, nossa, produz 72 de escória, precisa de mais espaço, pra tirar essa escória daqui, peraí, tira esse cara daqui, deixa eu pegar, o armazenamento grande, ele ficaria tipo aqui assim, e aí, o processamento desse lodo tóxico, ficaria tipo aqui assim, e isso aqui, sai fora, e vem, daqui pra cá, certo, às vezes dá uma pingolada ali, na fazenda de frango, mas tem ração animal aqui, suficiente, aqui tá, é que eu puxei aqui pra fora, esse buffer aqui né, que é essa sobra aqui, eu podia mandar lá pra dentro, de volta, eu não consigo entrar lá, com isso aqui, consigo, pô, mas vai dar maior trabalho, depois eu vejo isso, vamos terminar o ouro, isso aí não vai me matar de fome não, é, aí tem uma saída de escória, que eu acabei travando ela aqui agora, parabéns Marcelo, olha o que você fez, puxa isso aqui, um pra cá, e puxa isso aqui, um pra cá, a saída da escória vem pra cá, porque vai sair muita escória, eu posso até colocar uma saída grande aqui, vai virar uma BP mesmo né, já vou disponibilizar isso aqui já pra cá, e aí essa água vem pra cá, certo, e ainda falta toda a parte de trás aqui né, eu tô mexendo aqui com essa área aqui, é, só que aqui ainda falta o cloro, e os meios filtrantes, mas aqui é pouca coisa, meio filtrante é, 6, e salmoura, é cloro Marcelo, é salmoura, e salmoura é 18, mas cada 18 processa 108, então é muita diferença, peraí que a gente vê depois no final, onde eu posso colocar esses caras, deixa eu puxar mais pra cá, pra continuar, o desenvolvimento dessa brincadeira aqui, mega escavadeira, não tem terreno ao alcance, se vira aí mano, encontra o terreno aí pra você, na verdade eu vou fazer diferente, eu vou até, puxar um pouco mais desse calcário aqui ó, que eu separei esse calcário aqui, fazer o seguinte ó, deixa eu pegar essa área, será que dá pra pegar daqui até lá em cima? Dá ó, pega daqui até aqui, e eu começo já a limpar esse calcário ó, já pode começar, opa, mas aqui é linha reta, já pode começar a limpar esse calcário aqui, assim ó, e aí as escavadeiras que não tô conseguindo trabalhar lá ó, elas já vêm pra cá pra pegar o calcário, já vai dando um destino já pra esse calcário aqui ó, nesses armazenamentos que eu fiz, vamos lá, é aí onde eu parei aqui, tá, meio siltrante e salmoura, depois no final a gente dá a entrada, aqui agora é o seguinte, eu preciso, é, dar a entrada aqui agora, de 36 pó de minério de ouro, então clicando com o botão, e o ácido né, ainda tem a entrada do ácido aqui, não posso esquecer, então clicando com o botão direito aqui, estamos falando de, 72 de processamento aqui no triturador grande, então é, um triturador grande, pra cada dois desses, então são dois triturador grandes, então aqui são dois trituradores grandes, então é, um aqui, e um aqui, certo, a receita vai ser, o, minério de ouro triturado, em pó de minério de ouro, perfeito, desliga aqui, copia, e cola, certo, e a saída, né, divide um pra cá e um pra cá, e aqui é a mesma coisa, um pra cá, e um pra cá, certinho, e aí pra eu produzir, esse minério de ouro triturado, eu preciso de, 144, que dá exatamente 72, dá um né, dá um, um desse aqui, dá um desse aqui, que eu posso colocar ele, talvez, de lado aqui, sobe esse espaço, pra eu colocar, o ácido, que eu preciso dar uma entrada de ácido, nessa brincadeira aqui, quanto consome de ácido, seria essa receita aqui, consome 12, deixa eu desligar tudo aqui, copia, e cola nos demais, aqui já tá certa a receita, né, então eu posso colocar, esse cara, assim, coloco esse cara aqui, assim, a receita dele, agora sim, é o minério de ouro, lá onde começa, viemos de trás pra frente, certo, e aqui, a saída dele aqui, ele divide entre esses dois, um aqui, e um aqui, ah, ficou bom, pô, ficou bom, aqui eu dou a entrada, eu preciso da entrada do ácido aqui, poxa, tá, pra virar uma BP, eu vou colocar um armazenamento grande aqui, de ácido, na verdade, vou pôr ele mais pra cá, virado pra cá, porque eu preciso de, duas coisas aqui, eu preciso de um armazenamento médio, que eu posso colocar ele, aqui, certo, e um armazenamento, a granel, eu posso, caramba, não tô conseguindo produzir as pés de construção, ela vai e volta, vai e volta, aqui, já pôr aqui logo, aqui, porque este aqui vem pra cá, que são os meios filtrantes, que eu tenho também, fabricado, disponível pra retirada, gasta pouquíssimo, aqui, ó, meios filtrantes, e este aqui, seria aqui, e ele vem daqui, pra cá, deixa eu dar uma subidinha aqui, daqui pra cá, e daqui pra cá, certo, e aí o ácido, mano, não tem porquê, colocar esse armazenamento grande aqui, de ácido, aqui, eu posso colocar um, um dois aqui, dessa forma, e aí entra o ácido por aqui, dá pra pôr até dois desse, não, é besteira, é, a rampa ali, dá acesso por baixo, tudo isso, pra não usar o, o grande, né, que aí ele, destoa demais aqui, mas tá bom, só um bufferzinho, que ficaria aqui assim, e aqui eu consigo puxar, até lá no final, e aí é um pra cá, daqui, um pra você, um pra você, um pra você, e aqui é ácido, eu consigo trazer ácido pra cá, tá, aqui no meu mapa aqui, o ácido não tá longe não, tá aqui na BP de cobre, meu ácido tá aqui, então dá pra trazer um duto pra cá de boa, será que tá, já rolou já, aqui o combustível, pô, já tá em 80 já, já liberou aqui pra mim, aqui ó, pronto, já posso fazer a pesquisa dele, e, mas primeiro tem que terminar os suprimentos médicos, tá, do próximo episódio a gente vai fazer, suprimentos médicos, tá, próximo episódio não tem escapatória não, certo, e aqui, é isso mano, eu vou até, deixa eu ver, deixa eu recortar esse cara aqui, na verdade o ideal era copiar, e colocar em outro lugar, né, e recortar esse aqui, aí se tiver tudo certo, aí depois eu, eu mexo nele, deixa eu colocar ele aqui em cima, inclusive, veio até coisa aqui, que não era pra vir, o que que é isso aqui? Ah, é que eu copiei, ah tá, disfarce, isso aqui não tem não, deixa aí em cima aí, se tiver alguma coisa errada, agora sim, aqui eu recorto, e coloco, aqui, mas, cabia mais um aqui? putz, cabia mais um né, não, mas aí eu não conseguiria puxar pra cá, tá bom, tá bom onde tá, então, aqui, uma entrada pra você, e uma entrada, pra você, nossa, eles tão limpando aqui o, o calcário, olha isso, já tá quase limpo aqui, ó, eles tira, começou aqui, ó, olha o tanto que tem só aqui, cabe muito nesses armazéns, né, essa torre aqui não tá, exportando pra cá, por que que eles tão indo levar pra cá, por que que eles tão dando preferência pra cá, pra trás, né, nem faz muito sentido eles dar preferência pra cá, pra trás, porque se aqui é a parte mais próxima, estranho, mas tá bom, e aqui é isso, mano, tá tudo certo aqui, é só liberar essa construção, acho que eu consigo pagar direto, né, pagar aqui, pimba, só os armazéns que eu não vou conseguir fazer, por que eu preciso liberar aqui, pra entrega, por que aí conforme vai produzindo, eles trazem, né, pra cá, ah, faltou coisa aqui, ó, aqui é ouro, na verdade são as duas, né, são as duas receitas, só que a prioridade seria na sucata, e com isso, eu iniciei a minha produção de ouro, vou ter que esperar construir aqui, os armazenzinhos aqui, é, vamos trazer o ácido pra cá, isso aqui eu poderia desconstruir tudo já, pode desconstruir tudo isso aqui, isso aqui eu não uso mais, e desconstruir uma coisa a mais aqui, que não era pra ter saído, o que foi aqui que eu tirei aqui a mais, aqui, eu nem sei do que que é esse cano aqui, isso aqui também, né, pode sair tudo, esse volantão de inércia aqui também, pode tirar fora, apagar aqui, esse chaminés aqui, tudo aqui sai fora, né, isso aqui sai fora, inclusive esse carvão aqui, aí, acho que é isso, esta água aqui, eu acho que é a água que vai lá pra fazenda ali de, de árvores ali, então tem que fazer sim isso aqui, ah, já construíram tudo aqui, meios filtrantes, né, tem que colocar aqui a prioridade, aqui é salmoura, aumenta a prioridade aqui também, gasta pouco, então rapidão eles trazem pra cá, a água vai ficar presa aqui, eu poderia liberar esta água pra cá, né, por enquanto eu vou colocar a água aqui, ó, meios filtrantes já chegou, o lodo também já chegou, deixa eu desligar aqui, provavelmente eles já devem estar trazendo salmoura pra cá, já estou produzindo meu ouro, pô, me respeita, ah, está pensando o que? Show, só que eu estou com uma gripe gravíssima aí, né, é, eu preciso muito aí dessa, do suprimento médico 3, mano, agora realmente chegou num ponto aqui que está insustentável o negócio, né, eu preciso começar a trabalhar isso aí, então no próximo episódio a gente já tem já com o que mexer, eles estão limpando aqui, é muito provável que no próximo episódio eles já tenham chegado no ouro aqui, viu, muito provável, então já está liberado aqui pra eles colocarem o ouro, eles limparam aqui o calcário mais rápido do que eu pensei, ó, está disponibilizando tudo aqui já, essa área aqui, achei que ia ficar mó tempão esse calcário parado aqui, aí, está faltando trabalhadora, mas está bom, está feita a BPzinha de ouro, foi, saiu rápido, saiu no susto essa aqui, isso aqui saiu no susto, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, é é Tchau, tchau.